O Carlos, Nella e Paula Arenas, com a música do Armando Manzanero, vai ficar sempre entre nós. É um legado para sempre. E na volta vamos ver uma mistura para a história. A Osuna, em Santos e a República Dominicana, está presente aqui. E eu vou, fiquei assim, na verdade, a Cristina Aguilera, e fiquei congelada. E na verdade, quem a apresenta? Essa é... Nós vamos lembrar para sempre dessa edição, os próximos 365 dias do ano. Nós já já voltamos.